Uma adolescente de 17 anos, grávida de 5 meses, foi estuprada pelo próprio padrasto, um servidor público de 41 anos. O crime foi na casa da família que fica no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. As buscas pelo suspeito iniciaram logo que a delegacia tomou conhecimento do caso. Os policiais da especializada em proteção à criança e adolescente se deslocaram até o município de Presidente Figueiredo, onde ele foi preso. Segundo a polícia, o crime aconteceu na manhã desta última segunda-feira, por volta de 6 horas, na casa da família que fica localizada no bairro do Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, o padrasto teria deixado a esposa no trabalho e retornou para casa. Ao entrar na residência, ele pediu para que a filha biológica saísse do quarto, trancou a porta e lá estuprou a adolescente de 17 anos de idade. Ela relatou, inclusive, que aos 11 anos de idade, ele já havia tocado de uma forma libidinosa nela. Contudo, ela foi morar com o pai e agora, em decorrência de uma gravidez na adolescência, que ela está com 17 anos e com 5 meses de gravidez de um relacionamento anterior com um rapaz, ela retorna para morar na casa da família e ele se aproveita dessa situação para abusar sexualmente da enteada. O suspeito não tinha passagem pela polícia. Tem esse histórico de já ter tentado, de já ter violentado a menina, de já ter esse hábito de praticar o abuso sexual intrafamiliar, que é muito comum, é muito triste, mas que ela teve coragem de denunciar. A mãe não foi conivente, a mãe, na mesma hora, se indignou e chamou a polícia e veio e trouxe a filha para que as providências foram tomadas. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao centro de detenção provisória, onde fica à disposição da justiça. E não para por aí não, viu? Um homem de 54 anos foi preso em Manacapuru, suspeito de estuprar as duas enteadas, uma criança de 5 e outra de apenas 3 anos de idade. Foi a tia delas que fez a denúncia depois de ouvir os relatos das vítimas. Segundo a polícia, a mãe das meninas sabia do crime, porque elas dormiam sem roupa na mesma cama que o casal, quando o padrasto praticava o ato libidinoso. A mulher foi indiciada e vai responder em liberdade. As duas crianças passam por atendimento psicológico e vão ficar sob a guarda da tia. Em Parintins, ex-treinador de handball é assassinado depois de ter a moto roubada. E em Ierunoepé, moradores pedem a exoneração do vereador Walter Menezes, suspeito de divulgar vídeos íntimos de uma jovem, nas redes sociais. Esses são os destaques do nosso Giro de Notícias. Em Parintins, o ex-treinador de handball, Ednei Andrade da Costa, de 37 anos, foi encontrado morto com golpes de faca em uma estrada da zona rural do município. Segundo a polícia, ele foi vítima de latrocínio e teve a motocicleta roubada. Um homem identificado como Rômulo Bentes Monteverde, de 23 anos, foi preso suspeito do crime. Ele foi levado à delegacia, onde permanece detido. Já em Itacoatiara, um homem identificado como Antônio José de Souza foi assassinado a tiros no bairro Santa Luzia, zona sul do município. Segundo informações da polícia, a vítima estava em frente a um restaurante quando foi abordada por um desconhecido que disparou duas vezes contra ele, que ainda foi socorrido, mas morreu no hospital. Ninguém foi preso. No sul do estado, em Irunepé, moradores da cidade fizeram uma manifestação nesta terça-feira na Câmara Municipal da cidade. Eles querem a exoneração do vereador Walter Menezes, suspeito de estuprar e divulgar vídeos íntimos de uma jovem do município nas redes sociais. Com cartazes nas mãos, os populares ainda fizeram uma carreata e buzinaço. Uma dupla foi presa, suspeita de matar um homem e ter jogado o corpo em uma lixeira, no Educandos, zona sul aqui da capital. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por vingança. Caio Henrique dos Santos Cruz, de 22 anos, conhecido como Gasparzinho, e Everton Freitas da Silva, de 33, conhecido como Negão, foram presos em bairros distintos da capital. A dupla é suspeita de matar um homem identificado apenas como Patrick, na noite do dia 31 de março, no Educandos, zona sul de Manaus. No dia do crime, a vítima teria entrado na kitnet de Negão e furtado uma caixa de isopor e uma rede de pano. Essa seria a motivação do crime. Foi aí que eles decidiram amarrar e torturar Patrick. E depois, ainda degolaram a vítima. Os três moradores de rua acabaram se desentendendo por causa de um furto e os dois praticaram esse crime bárbaro, em que cortaram o pescoço da vítima e depois estrangularam até a morte. Os dois homens ainda enrolaram o corpo de Patrick em um saco plástico e jogaram dentro de uma lixeira. Na delegacia, a polícia constatou que Caio já possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Everton confessou o crime e não mostrou arrependimento. Matemos ele da forma que era para ele morrer mesmo, da canalice dele, da esperteza dele. Ele tem que roubar de quem tem, não de quem não tem. No caso, o que vocês fizeram? Vocês torturaram o Patrick? Não, eu não torturei ele, não. Fiz de uma forma rápida. Dei uma espalada, uma facada e enforquei ele até a morte. Então você não se arrepende? Rapaz, não. Já passou, já. A dupla foi indiciada por homicídio qualificado. Os dois homens vão ser encaminhados para presídios da capital. Um ex-felionatário que lucrou mais de um milhão de reais aplicando golpes aqui na capital foi preso no São Francisco, Zona Sul. O suspeito se passava por vários profissionais para enganar as vítimas. Cheques em branco, maquineta de passar cartão, contratos de possíveis vítimas, dinheiro e um celular. Todo esse material foi apreendido durante a prisão de Tiago da Silva Cortez, de 28 anos. O homem é suspeito de aplicar vários golpes na capital. A polícia chegou até ele por meio de uma vítima que pagou 82 mil reais pela compra de um terreno e a construção de uma casa na zona norte de Manaus. Quando conseguimos o capital, retornamos e ele estava construindo uma casa, mas aquela casa anunciada já havia sido vendida. E pelo fato dessa casa que está sendo construída naquele momento também já está vendida, dissemos que iríamos procurar em outro local. Foi quando ele se propôs a vender a casa na planta, oferecendo mil e uma vantagens que são bem tentadoras. Segundo a polícia, contra Tiago já existem 39 boletins de ocorrência, todos por estelionato. Ele se passava por diferentes tipos de profissionais. Sim, é cerimonialista, vendedor, corretor, construtor. Então era dependendo do que ele via a facilidade para cometer os crimes, aí ele se vestia dessa fantasia que ele se passava por profissional só para enganar as pessoas. Já foram mais de um milhão de reais em golpes. Tiago foi preso em 2016 por se passar por cerimonialista. Ele aplicou um golpe de 400 mil reais. Ele respondia em liberdade e retomou as atividades. Fez uma outra vítima com um prejuízo de 500 mil reais. Tem outros golpes que ainda estamos investigando de outras formas de atuação dele, mas que podem ter outras pessoas envolvidas e por isso esse está em sigilo. Tiago foi indiciado por estelionato e vai ser encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. No próximo bloco tem duelos na arena. O Iranduba enfrenta o São Francisco da Bahia pelo brasileirão feminino. É depois do intervalo.